Aposentadorias, regras de pontos. Quantas existem e qual é a melhor? Seja muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcelo Pereira. Esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você sobre aposentadorias, regras de pontos e depois da reforma da Previdência. Então, pode ser que alguém diga, olha, mas existia uma outra regra lá antes da reforma. Não, não, essa já acabou. Terminou em 2019. Eu quero conversar com você hoje sobre as regras de transição de pontos da aposentadoria depois da reforma da Previdência, ok? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve no canal para continuar acompanhando o meu trabalho, porque aqui a gente separa esse conteúdo relevante, atualizado e fundamentado para você toda semana. Temos também a nossa assessora jurídica, doutora Ana Paula Brito, que nos acompanha aqui no canal. Acompanha aqui todos os conteúdos gratuitos, respondendo aí aos comentários. E também, se você precisar do atendimento especializado, entre em contato com ela. Vai ficar o contato aqui na tela e depois também na descrição desse vídeo. Então, para o atendimento especializado, está aí o contato para você discutir, fazer um orçamento e tirar sugestões a respeito do seu caso específico. Vamos lá, então? Eu quero conversar com você sobre as regras de pontos. Existem outras regras de transição da aposentadoria. Porém, hoje eu quero falar especificamente e exclusivamente das regras de pontos. Quantas existem? Quais são? Como é que funciona cada uma delas? E qual é melhor? Depois da vinheta. Vamos lá, então? Vamos direto ao ponto. Já adianto para você que regras de transição vigente, de pontos, de pontos, existem três. E vamos logo para a primeira, que é, após a reforma da Previdência, Regra de Transição na Aposentadoria por Tempo de Contribuição Homens Pontos Progressivo. Eu já adianto para você também que essa não é a melhor. Possivelmente, ela é uma das piores regras ali, a mais difícil de alcançar. Essa primeira regra que eu vou citar aí, regra de pontos na aposentadoria por tempo de contribuição do homem, ela realmente judiou bastante. Ela começou lá em 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, ali em 13 de novembro de 2019, com 96 pontos. Ou seja, o homem, para poder atingir esse requisito de aposentadoria, ele precisava somar idade, mais tempo de contribuição e chegar a 96. E pior, é uma regra progressiva. Começou em 96, 2020, 97, 2021, 98. Agora, em 2022, estamos em 99 pontos. Isso quer dizer que, para um homem se aposentar, agora, em 2022, na regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, ele precisa somar idade, mais tempo de contribuição, 99 pontos. Ou seja, digamos aí, 64 de idade, mais 35 de contribuição. Então, é muita coisa. E pior, essa progressão vai aumentando até chegar a 105 pontos. Então, essa é a primeira regra que eu trouxe hoje aqui para você, da aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição por pontos do homem. Segunda regra, regra de transição por pontos da mulher na aposentadoria por tempo de contribuição. Mesma lógica, precisa somar idade, mais tempo de contribuição e alcançar uma determinada pontuação, que começou lá em 2019, em 86 pontos, 2020, 87, 2021, 88. E agora, em 2022, a mulher precisa atingir 89 pontos, somando a idade dela, mais o tempo de contribuição. Então, tem que chegar aí a 89 pontos. É bastante coisa também. É demorado, difícil de atingir. Mas essa é a segunda regra por pontos que nós temos em vigência hoje, após reforma da Previdência. E vamos, então, agora para a terceira regra. No final, eu vou dizer para você, na minha opinião, fazer uma analogia aí, para a gente descobrir qual que é a melhor. Já, já eu digo para você. Vamos para a terceira regra, que é regra de transição da aposentadoria especial. Exatamente essa. A aposentadoria especial, temos vários vídeos comentando aqui sobre isso. Aposentadoria especial, regra de transição. Só tem uma única regra, e ela precisa ter 86 pontos. Aí você pode me dizer, pô, Maciro, mas é a melhor, porque 86 é menos que 89, é menos que 99. Com certeza, se você pensar na lógica da pontuação, sim. Porém, aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria, o próprio nome já diz, especial, porque o trabalhador se expõe a agentes nocivos à saúde, ele estraga a saúde, e coloca até a vida em risco, para poder ter aí o seu sustento, manter a sua família, e contribuir aí com o nosso Brasilzão. Então, ela é uma aposentadoria diferenciada, e que mudou muito, mais muito, depois da reforma da Previdência. Então, a única regra que ficou, e a gente até comenta por aí, que ela é uma regra injusta, que é uma regra realmente que arrebentou com o trabalhador, se comparado com o que ele tinha antes, é a regra de 86 pontos. Precisa somar, então, a mesma lógica das outras, tempo de contribuição, mais idade, chegar aí aos 86 pontos. Existem duas grandes diferenças nessa regra de transição por pontos da aposentadoria especial. Primeira grande diferença, em relação às outras duas que eu citei, é que ela é fixa, começou em 86 e continua em 86. Ou seja, você precisa trabalhar, somar idade, mais tempo de contribuição, chegar em 86 pontos. A segunda grande diferença é que ela é igual, tanto para o homem quanto para a mulher. São 86 pontos, tanto homem quanto mulher. E, diferentemente das outras duas, que uma é exclusiva do homem, a outra é exclusiva da mulher. Na aposentadoria especial, é 86 pontos, tanto para o homem quanto para a mulher. E ela é fixa, diferente das outras duas, que são móveis, ou seja, que são progressivas. Ok? Qual é, então, a melhor? Ao meu ver, a melhor depende da sua situação, do seu momento em que você está. Se você me perguntasse em relação à aposentadoria especial antes da reforma, ela com certeza seria melhor. Hoje não. Porque é especial, você precisa completar 25 anos exigido, trabalhando em ambiente nocivo à saúde, em ambiente periculoso ali, que você está expondo à saúde e à própria vida em risco, como é o caso dos eletricitários, dos vigias, do pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, veterinários, pessoal que trabalha em postos de combustíveis, em contato com explosivos, pessoal que trabalha em fábrica e ruído elevado, calor elevado, enfim, em contato com produtos químicos que podem causar doenças graves. Então, ele precisava se afastar mais cedo do trabalho, e ele se aposentava aos 25 e já se afastava. Hoje não. Hoje ele precisa completar 25 e completar os 86. Se der 25 e a idade não der 86, ele tem que continuar trabalhando até chegar aos 86 pontos. Para mim, então, a melhor é aquela que vai depender, na hora que você chegar ali e que você fizer um planejamento previdenciário, você vai ver qual que é a melhor. Por exemplo, duas pessoas trabalham numa fábrica, vou dar um exemplo aqui só para ficar bem claro. exposto a um ruído excessivo numa fábrica que tem a ruído acima de 85 decibéis. Ambas estão completando agora 57 anos e vão completar 25 de tempo especial. Então, ela completa 57, com 25 vai chegar a 82 pontos, só que ela tem mais um tempo lá atrás de tempo de contribuição que não é especial, ou seja, somando, ela vai chegar a 86, vai se aposentar na especial. A primeira quer continuar trabalhando, a segunda não quer. Então, se você não quer continuar trabalhando, pode se aposentar na especial, se afasta da atividade e toca a vida fazendo outra coisa, outro projeto seu. Se você quer continuar trabalhando na mesma função, na mesma fábrica, você não pode se aposentar na aposentadoria especial. Aí você pode converter aquele período antes de 2019, digamos que você tenha lá 22 anos, aumenta o seu tempo de contribuição, e aí você cai em alguma regra de transição. Você pode até chegar próximo e esperar a regra dos 89, quando chegar a 90 ou 91 pontos, para você se aposentar na regra de pontos, ou em alguma outra regra que eu não falei nesse vídeo, que são regras de transição por tempo de contribuição, pedaço de 50, pedaço de 100, que foi assunto de outro vídeo que a gente tem aí. Mas aí você vai escolher qual é a melhor aposentadoria e qual é o melhor momento que você vai parar de trabalhar. Porque se você se aposentar na especial, você precisa se afastar da atividade. Deu para entender? Então, a melhor aposentadoria vai depender de você e de um bom planejamento previdenciário. Você colocar tudo, o teu histórico profissional, a tua trajetória profissional, em uma planilha, em um dossiê, e aí analisar através de um sistema próprio para isso, que vai fazer os cálculos de valor de benefício, de com que idade, quando que você vai poder se aposentar, com quanto você vai se aposentar, se você pretende continuar trabalhando ou não. Enfim, é tudo isso que você consegue através de um bom planejamento previdenciário. Então, por isso, a gente sempre recomenda. Para você, hoje, se aposentar bem, busque um profissional especialista em previdência para te orientar, para te ajudar a tomar a melhor decisão. E, se quiser, entre em contato conosco. A gente vai deixar o contato aqui. Se preferir o nosso atendimento, estamos à disposição aí para melhor atender. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.